Não, eu não pensei em te ligar a mensagem, mas a mensagem não chegava, não. Não, não. O que o bote começou? Hã? O que o bote começou? Não, não, passou na hora, porque eu sei que o bote começou, hein, me liguei pra você. Eu que te liguei, a mensagem não chegava. O que o bote começou? O que o bote começou? O bote começou. O bote começou. no mescaldo, aterrando diminuindo a temperatura que não vai chegar muito perto. Muita fumaça. ... ...